Meu intuito até o final desse vídeo é fazer você acreditar que na verdade você adora Lúcifer. No vídeo de hoje a gente quer falar sobre Lúcifer, diabo, explicar um pouco sobre o diabo, como ele aparece na Bíblia, quem é o diabo, se Lúcifer é o nome do diabo, de onde veio essa história toda, explicar tudo que tem para se falar dentro da Bíblia sobre o diabão, o diabete. O nome Lúcifer vem do texto de Isaías 14, 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E esse termo foi popularizado pela tradução da Bíblia inglesa chamada King James. E na verdade ele não vem nem da tradução hebraica da Bíblia, nem da tradução para o grego que foi a Septuaginta. Esse termo, essa palavra, Lúcifer, vai aparecer na tradução latina, na famosa Vulgata Latina. Eles foram traduzir esse pedaço de Isaías 14, 12 e traduziram como Lúcifer esse texto. Só que na verdade é um pouquinho mais complicado. O texto na Vulgata Latina diz algo desse tipo, e meu latim está meio enferrujado, porque ele não existe na verdade. Mas o texto diz o seguinte E eu pareci que eu estava invocando um demônio agora falando em latim. A palavra latina para Lúcifer é uma junção de duas palavras. Lux, que significa luz, e ferre, que significa portador, guardião, aquele que tem. Então, aquele que tem a luz, o portador de luz, a estrela da manhã, o filho da alva. Essa palavra é o que eles juntaram na tradução da Vulgata Latina e criaram esse termo Lúcifer. Só que isso não é um nome. Nunca foi um nome. É a junção de duas palavras que dá um termo. E na hora da King James traduzir isso para o inglês, eles mantiveram essa palavra Lúcifer como se fosse o nome de um ser que estava sendo dito lá no texto de Isaías. Mas isso não está no texto. Alguns exemplos de onde essa mesma palavra aparece e ela é traduzida diferente é lá no livro de Jó, capítulo 11, verso 17 E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia Ainda que haja trevas, será como amanhã O termo usado ali para amanhã é Boker E ele é o mesmo termo no hebraico que foi usado para o Lúcifer Só que aqui ele foi traduzido como manhã Lá ele foi traduzido como portador de luz E eles traduziram para Lúcifer Porque acharam que podia juntar essas duas palavras E criar uma outra palavra ali que é traduzida para Lúcifer E outra coisa interessante é que esse mesmo termo Aparece sendo designado para Jesus Lá em Apocalipse 22, 16 Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas Eu sou a raiz e o descendente de Davi E o resplandecente Lúcifer Ou o resplandecente estrela da manhã Se você falar que Lúcifer é um nome Você vai ter que aceitar o fato de que ele é o mesmo usado para Jesus Então Jesus seria Lúcifer se você for traduzir como nome Mas Lúcifer não é um nome Eu sei que isso já explodiu sua cabeça um pouquinho Se você nunca tinha ouvido falar disso O fato é o seguinte A Bíblia nunca diz para a gente que esse texto de Isaías Está se referindo ao diabo A Satanás A esse ser de mal e etc Esse texto está falando do rei da Babilônia Se você for mais para trás Lá no versículo 4 Você vai ver como a profecia é para esse rei Não é para nenhum ser espiritual Então proferirás esse provérbio contra o rei de Babilônia E dirás como já cessou o opressor Como já cessou a cidade dourada Então a profecia de Isaías 14 Está falando do rei da Babilônia E no meio ali ele está falando do filho da Alfa Do portador de luz E isso está sendo uma profecia contra o rei da Babilônia Não é diabo Não é Satanás Nem nada disso Esse texto não está falando do diabo Por que as pessoas fazem essa ligação? Porque elas pegam o texto de Jesus Lá em Lucas 10, versículo 18 E disse-lhes Eu vi a Satanás como raio cair do céu E aí eles pegam o texto de Jesus Falando que Satanás caiu do céu Jesus viu Satanás caindo do céu E o texto de Isaías está falando Como caíste, ó filho da Alfa Logo, eles estão falando da mesma coisa É diabo Mas esses textos não estão necessariamente falando da mesma coisa O próprio contexto de Isaías Não tem nada a ver com esse texto de Lucas Então, uma coisa a gente já sabe Lúcifer não é nome do diabo Não é nem nome É uma palavra em latim Que foi transliterada para o nosso português E para inglês também Na King James Só que não é nome do diabo E a pergunta que fica é Então, quem que é o diabo? Se você é de igreja evangélica Você já deve ter ouvido essa história Sobre a origem do diabo Sobre de onde ele veio E você já deve ter ouvido o seguinte O diabo, ele era um anjo Que se rebelou contra Deus lá no céu Por inveja ou por qualquer coisa do tipo Por querer ser como Deus Ou por ter inveja de Deus com os homens E aí ele era um querubim ungido Ou na verdade ele era O líder do louvor Lá do coral do céu E ele se rebelou E caiu E ele se tornou Satanás nisso De onde que vem essa história Biblicamente falando? O pessoal pega para ler o texto De Ezequiel 28 De 13 a 17 Estiveste no Éden Jardim de Deus De toda pedra preciosa Era a tua cobertura Sardônia, topázio, diamante, turquesa Ônix, jaspe, safira Carbúnculo, esmeralda e ouro Em ti se faziam os teus tambores E os teus pífaros No dia em que foste criado Foram preparados Tu eras o querubim Ungido para cobrir E te estabeleci No monte santo de Deus estavas No meio das pedras afogueadas andavas Perfeito era nos teus caminhos Desde o dia em que foste criado Até que se achou iniquidade em ti Na multiplicação do teu comércio Encheram o teu interior de violência E pecaste Por isso te lancei Profanado do monte de Deus E te fiz perecer Ó querubim cobridor No meio das pedras afogueadas Elevou-se o teu coração Por causa da tua formosura Corrompeste a tua sabedoria Por causa do teu resplendor Por terra te lancei Diante dos reis tipus Para que olhem para ti Aí novamente Eles fazem essa mesma ligação Jesus falou que viu Satanás Sendo jogado fora do céu Caindo como um trovão O rei de tiro foi lançado fora do céu Segundo esse texto Então está falando da mesma pessoa Obviamente o diabo Era esse querubim ungido Que se rebelou contra Deus Por causa da sua formosura E aí ele foi transformado Nesse ser que é o Satanás E agora ele é todo de maldade E etc Só que existe um problema Com essa interpretação A gente esquece de ler O capítulo todo De Ezequiel 28 Para descobrir que está um pouco Diferente disso Versículo 2 e versículo 9 Ele vai dar essa mesma situação De que És homem No versículo 2 E não passas de homem E não és Deus Versículo 9 Mas tu és homem E não Deus Ezequiel 28 Não estava falando De um querubim Literal Ele estava falando Do rei de tiro E era uma profecia Contra o rei de tiro Ezequiel 25 Está falando dos filhos de Amon Ezequiel 29 Está falando de faraó Rei do Egito Ezequiel 27 Falando de rei de tiro E a gente acha que No meio dessa conversa Do rei de tiro Então 27 Beleza Está falando profecia Contra o rei Tranquilo Chega no 28 Está falando contra o rei Daqui a pouco Ah não É diabo no meio No meio Deus mudou toda a narrativa Tudo que ele estava falando Ele estava falando Do diabo ali no meio Mas todo o resto É rei de tiro Os outros são reis Mas só aquilo é diabo Então a gente O contexto Não nos dá Esse tipo de interpretação Fora isso Algumas pessoas usam O texto de 2 Coríntios 11 e 14 Isso não é de admirar Pois o próprio Satanás Se disfarça de anjo de luz E aí eles falam Está vendo O querubim ungido Que era um anjo E o anjo de luz Que ele se disfarça O texto está falando Que ele se disfarça De anjo de luz Não que ele era um anjo de luz Ele usa essa forma Para enganar as pessoas E aí você pode me perguntar Então Qual que é a origem do diabo Qual que é a origem desse ser E a resposta É Infelizmente A gente não sabe A Bíblia não dá Claramente Para a gente Noções Sobre a origem do diabo De que ele era Esse ser bonzinho Líder do louvor Que se rebelou Provavelmente era um baterista Então Para o cara se rebelar E se tornar pecador desse jeito E aí ele vai contra tudo isso E se torna o diabo E vai contra Deus E virou esse ser malvado Isso é mitologia O texto não está falando disso A gente vai ter que tirar O texto completamente Do contexto dele Esse texto de Isaías 14 De Ezequiel 28 Para falar Que eles estão falando De uma origem De um ser chamado Satanás Diabo Ou Lúcifer E etc Mas esses textos Dentro do seu contexto Que é a forma Que a gente tem que interpretar eles Não está falando desse jeito Inclusive o texto de 1 João Capítulo 3 Verso 8 Nos dá uma ideia De que o diabo Sempre foi um ser mal Aquele que pratica o pecado É do diabo Porque o diabo Vem pecando Desde o princípio Para isso O Filho de Deus Se manifestou Para destruir As obras do diabo Então O texto de 1 João Falando que Desde o princípio O diabo Estava em pecado Então a gente não tem Nenhuma base Nos textos Que usam normalmente Para dizer Que aquilo está falando Do diabo Fora do contexto deles Talvez Mas dentro do contexto Não A gente não pode Sair manipulando o texto Para criar uma origem História e tal E etc Sem saber com certeza Essa Bíblia é clara Sobre aquilo O que a gente sabe Do diabo Ele é nosso adversário 1 Pedro 5.8 Pai da mentira João 8.44 Antiga serpente Apocalipse 12.19 Aquele que afligiu Jó Só com a permissão de Deus Em Jó 2.7 Que tentou Jesus no deserto Em Mateus 4.1 Que incitou Judas A trair Jesus Em João 13.2 Que irá enganar as nações Em Apocalipse 27 E que vai para o fogo eterno Em Mateus 25.41 Isso a gente consegue afirmar Com certeza Todo o resto É fruto Da cultura Que a gente tem Na igreja evangélica Que nos ensinou Que existe um ser Chamado Lúcifer Que aconteceu Toda aquela história Mas isso pode ser Uma bela De uma teoria Então eu não posso descartar Mas eu posso dizer Que é uma teoria Eu não posso dizer Que a Bíblia diz Com certeza De que esse ser Era o diabo E que ele andou Dessa forma E que ele fez Essas coisas Porque não é isso Que a Bíblia diz Então duas coisas Que você aprendeu No vídeo de hoje Que Lúcifer Não é nome Lúcifer não é nome Do diabo E que a história De origem do diabo Que você provavelmente Ouviu Ela não está correta Dentro do contexto Daqueles textos Eles estão falando Do rei da Babilônia E do rei de tiro Não de um ser Mitológico Um anjo E etc Quer falar que é uma teoria Que é a teoria Que você acredita Tudo bem Sem problema nenhum Mas não fala Que é isso Que a Bíblia ensina Porque não é Dentro do contexto Como a gente pode analisar Aqui hoje nesse vídeo O que você achou Deixa seu like Se você gostou desse vídeo Comenta aqui Se você concorda Discorda Tem outra visão Se tem algum texto Que você achou Num manuscrito antigo Que fala sobre o diabo Comenta aí embaixo Se inscreve nesse canal Se você não é inscrito Compartilha esse vídeo Para explodir a cabeça De outras pessoas também Se você quer ajudar a gente Você pode ajudar a gente No Padrim Para manter todo esse trabalho Funcionando Muito obrigado E até a próxima Tchau, tchau